Oi, bom dia! São 10 horas e o Boletim Tempo amanhã desta segunda-feira está no ar. Urbanitários cruzam os braços, eles protestam contra a possibilidade de privatização do setor elétrico e também por melhorias salariais. Quem vai trazer as informações pra gente é a repórter Laila Pereira. Olá, Laila! Márcia, a paralisação foi aprovada na semana passada e deve durar três dias, ou seja, até quarta-feira. 70% dos urbanitários estão de braços cruzados. Quem vai falar mais pra gente sobre essa paralisação é o presidente do Sindicato dos Urbanitários, o Ednei Martins. Bom dia! O que vai ser feito nesses três dias? Que tipo de atividades vão ficar prejudicadas por conta dessa paralisação? Bem, bom dia a todos. Os urbanitários deliberaram semana passada em Assembleia três dias de paralisação essa semana, segunda, terça e quarta. Essa paralisação atende dois motivos na segunda-feira. Na segunda-feira nós cumprimos um calendário nacional de mobilização de todos os trabalhadores do setor elétrico estatal no Brasil que protestam contra um processo de privatização das empresas de distribuição do setor elétrico. Com relação ao segundo motivo é a data base e o reajuste salarial que a empresa não sinaliza com pagamento sequer da inflação, das reposições, do que perdeu o trabalhador nos últimos anos. Com relação aos serviços que estão afetados, eu colocaria aí o comercial, o atendimento ao público, a parte financeira, a parte burocrática da empresa e na parte técnica, uma redução no tempo de atendimento às eventualidades que possam ocorrer na cidade de Manaus e em todo o interior do estado. Ok, obrigada, presidente do sindicato, pelas informações. Márcia, hoje a Eletrobras possui 2.100 funcionários. Desses, 1.700 estão paralisados. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Laila. E nesse domingo, na zona norte da capital, o corpo de um homem foi encontrado em avançado estado de decomposição. Era por volta das 10 horas da manhã. Marcos foi encontrado em um barranco, aqui na Avenida Grande Circular 2, na comunidade Raio de Sol, no Nova Cidade. Moradores passavam pela via quando sentiram um forte cheiro. Foi aí que encontraram o corpo de Marcos. O açougueiro estava com a farda de trabalho quando foi morto. O corpo dele estava em estado avançado de decomposição, com duas perfurações na cabeça. De acordo com a polícia, ele foi morto há três dias. Com o homem, foi encontrado um manual com normas de conduta de uma rede de supermercados, empresa onde a vítima trabalhava. O corpo de Marcos foi removido ao Instituto Médico Legal para identificação da família. Neste final de semana, sete homicídios foram registrados. Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros devem investigar os casos. E nesse domingo, foi preso no município de Piritiba, na Bahia, João Jesus Sobrinho. Ele confessou ter matado a ex-mulher, a administradora Érica Oliveira, no início de agosto, em Petrópolis, na zona sul de Manaus. João só foi preso porque estava com documentos falsos. A Polícia Civil da Bahia ainda aguarda mandado de prisão da Justiça do Amazonas para indiciar o acusado por homicídio. Enquanto isso, ele foi autuado por falsidade ideológica. Morreu neste domingo, aos 57 anos, o general do exército José Luiz Jaborandi Jr., comandante militar da missão da ONU no Haiti. Jaborandi sofreu um infarto fulminante quando viajava do Haiti para Manaus para visitar a neta recém-nascida. O brasileiro assumiu a missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti em março do ano passado, em substituição ao general Edson Leal Pujol. E no fim de semana, na colônia Antônio Aleixo, Alcemira da Silva Pereira foi presa na casa dela por adulteração de alimentos. No local, foi encontrado uma quantidade enorme de alimentos e alguns produtos usados para adulteração dos prazos de validade, como acetona, carimbo e pincel. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia. A Alcemira vai responder pelo crime de estelionato. E no domingo, teve show de pedaladas na Avenida das Torres. Foi durante a quarta etapa do Campeonato Amazonense de Motobike. Para muita gente, não tem calor que atrapalhe e soar a camisa faz parte. Na pista, ciclistas profissionais e amantes da motobike. Aqui, as magrelas são mais que bicicletas. São instrumentos de alta performance. Cerca de 100 participaram de mais ou menos uma hora de prova. Essa é a quarta etapa. Aí teremos mais duas para finalizar. Então, é grande a expectativa dos atletas. A disputa está sendo encerrada em cada categoria. E não faltou técnica na hora de pedalar. E mesmo com essa agilidade toda aí, não tem como esquecer os equipamentos de segurança e hidratação, né? São cerca de 5 quilômetros de percurso. E haja fôlego. Rebeca é campeã brasileira na categoria Speed. Para ela, o campeonato é uma oportunidade para treinar. Querendo ou não, o pessoal que compete aqui tem um nível elevado. E para mim tem importância, tanto como treino, quanto para a experiência. Há aqueles também que superam limites. A Fabiola, por exemplo, participou de uma corrida em São Paulo, onde pedalou por mais de 4 horas. Foi um desafio que teve de presidente prudente a cidade de Assis. Foram 170 quilômetros em estrada de chão, em estradas rurais. E foi o maior desafio que eu fiz esse ano. Você sabia que uma bicicleta como essa aqui, para competição, pode custar até 5 mil? Mas não em reais. Em dólares. Mas quem diz que os atletas ligam? O importante para eles é conseguir bons equipamentos e assim almejar novas vitórias. Para quem ama esse esporte, não custa nada fazer uma economia e investir. O Rafael fez isso e já treina há 9 anos. É um bocado de tempo já trocando de bicicleta, investindo, porque o equipamento se desgasta. A gente precisa estar com o equipamento bom. Como eu sou um pouco mais pesado, eu tenho que estar com o equipamento sempre alinhado, em perfeito estado, para poder não acontecer nada de errado. E não tem descanso, não. A próxima etapa do campeonato será em outubro. É agora ou nunca. Nacional e Rio Branco treinaram forte nesse domingo. A partida de hoje é o tudo ou nada para o Leão da Vila. Oração nunca é demais. Mas no caso do Nacional... A consequência dessa caminhada vitóriosa desse mundo. Ela nunca foi tão bem-vinda. Não é à toa que no treino desse domingo, um pastor fez um momento de reflexão com os jogadores. Vocês são uma equipe. Como equipe, somos um corpo. O time vive um sufoco. Precisa vencer a qualquer custo o Rio Branco Esporte Clube hoje à noite. Eu acho que o maior candidato ao acesso nesta fase acaba por ser o Rio Branco, é o candidato à vitória neste jogo. Mas nós vamos tentar ter algum favoritismo também, tentar fazer um bom jogo e levar os três pontos. Pois é, o Nasa está bem atrás dos seus adversários, no penúltimo lugar do grupo A1 da Série D do Brasileirão. O time tem sete pontos a menos que a equipe acriana, que ocupa o segundo lugar na tabela. Para se classificar, é preciso ficar pelo menos entre os dois primeiros colocados. Para Danilo Rios, o atacante preferido dos nacionalinos é um sonho possível. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte, independente do que aconteceu. A gente precisa dar uma resposta para o nosso torcedor, que está sempre nos apoiando. Eu espero que nesse jogo aconteça, que a gente faça um grande jogo, que a gente consiga essa vitória. Do outro lado da cidade, o Rio Branco treinou. Mas espera aí, esse lugar é familiar. É, isso mesmo que você está pensando. Como o Estrelão não teve autorização para treinar na arena devido à manutenção do gramado, o nacional cedeu o campo da sede do time aqui na zona centro-sul. Assim, os jogadores puderam acertar os últimos detalhes antes da partida. Adversário generoso esse, hein? Por aqui, o clima parece ser tranquilo. Mas só parece mesmo. Apesar do Rio Branco ser o segundo colocado no grupo e praticamente classificado para a próxima fase, o time não quer contar vitória antes do tempo. Isso, mas a nossa equipe se preparou bem, né? A pessoa procurou encaixar bem onde a nossa equipe estava errando. E preparamos bem a semana, vamos enfrentar uma excelente equipe. Esse duelo decisivo começa logo mais às 8 da noite na Arena da Amazônia. São 10 horas e 10 minutinhos e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha já já às 10h50 no programa Agora. Tenha um ótimo dia, a gente se vê já já. Tchau. 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 Tchau.